Fala galera que assiste o canal Iglu Gamer, pessoal beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos trazer para vocês um vídeo de tutorial, ensinando a vocês como baixar um programinha que ele vai instalar ou instalar os drivers da sua placa de vídeo ou vai atualizar os drivers da sua placa de vídeo. Se você não sabe como faz isso, se você não tem dúvida na hora de ir lá no site da sua placa de vídeo, se é AMD ou se é NVIDIA, daí é só você vir através deste aplicativo que ele atualiza automaticamente para você, beleza? Então vamos nessa. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Vocês vão clicar neste link. Quando vocês clicar neste link, vocês vão ser redirecionados para esta página. Assim que vocês forem redirecionados para esta página, você vai clicar aqui em baixar Drive Pack Online, beleza? Pronto. Clico em baixar e vai fazer o download. É rapidinho para fazer o download, não tem segredo, tá joia? Assim que terminar o download, você já vem e já clica aqui no botão esquerdo executar. Sim. Uma ameaça foi detectada. Não se preocupe, isso é coisa do Avast. Você vai aguardar, ele faz todo o processo, ele está verificando a configuração do computador, ou seja, detectando a configuração do computador, analisando programas e tal. E ele já vai abrir. Fique atento. Assim que ele abrir a próxima tela, você tem que clicar em um lugarzinho lá. É bem rápido, mas você tem que clicar em outro lugar lá para poder você ter autonomia de escolher o que você quer fazer, viu? Senão ele vai fazer sozinho, vai atualizar tudo que estiver precisando sozinho, vai fazer tudo sozinho, tá? Mas a princípio nós vamos estar fazendo como, ó, é esse aqui, ó. Quando ele abrir essa tela, você vem e clica aqui embaixo, ó, modo avançado. Pronto, ficou no modo avançado. Beleza, agora show de bola. Aqui você vai escolher o que você quer fazer, beleza? Tem drives, programa, segurança, diagnóstico e etc. É um programa excepcional. Você vai vir aqui em Drive, ele vai te mostrar todos os drives essenciais para o seu computador. Chipset, placa de vídeo, placa de rede e etc. Então vamos lá. Aqui, ó, tá vendo a minha placa de vídeo? Pois é, ele já detectou ela e ela já apareceu aqui, ó. Placa de vídeo Advanced Market Device. É AMD Radeon Pro 460, essa é a minha placa de vídeo. Então, você vai nessa caixinha aqui em cima, desmarca todo, opa, desmarca todo, desmarcou esse aqui, desmarca esse daqui. Tá vendo que não tem nenhum marcado? Pois é, você vai deixar só o da sua placa de vídeo. Se a sua for uma Intel, uma GTX 1080, uma GTX 1050, qualquer uma. Então, você vai localizar onde ela, o nome dela aqui, quando aparecer. E aí você vem e clica somente nela aqui. E você vem... Não, deixa eu ver aqui, programas tem algum. Ah, vai lá em programas também e desmarca aqui, ó, cadê? Desmarca tudo, tá joia? Programas e desmarca, deixa todos desmarcados. Vai em drives, pronto. Tá vendo, ó, instalar tudo, só um. E pronto, daí você vai instalar tudo. E ele vai fazer sozinho, ó. Tá joia? Criando um ponto de restauração, isso pode levar alguns minutos. Daí ele vai criar um ponto de restauração e aí vai instalar. Assim que ele terminar de instalar, ele vai te mostrar OK. Vai pedir pra você reinicializar o seu... reiniciar o seu computador. Você faz o que ele tiver pedindo e GG, show de bola e show. Então, pessoal, espero que tenha gostado do nosso vídeo. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like, tá joia? É... Se você gostou, compartilha aí o nosso vídeo. Se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades que aparecem no nosso canal. E valeu e até a próxima.